Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Lexa e MC Guimê podem ter agenda de shows bloqueada por causa de dívida. O nome de MC Guimê e Lexa voltou aos holofotes, embora o casal não esteja mais junto, os problemas de ordem financeira continuam a unir os dois. Quando ainda estavam casados, eles resolveram comprar uma mansão de alto padrão, deram uma entrada e financiaram o restante. O problema surgiu quando a dupla não conseguiu arcar com as prestações devidas. O fato tomou proporções gigantescas e foi parar na justiça, pois os músicos nunca quitaram as demais parcelas, e acabaram sendo despejados pela justiça. Fora isso, os dois são acusados de entregar o imóvel bastante danificado. A colunista Fabiola Raypert trouxe um novo fato que pode piorar a situação de MC Guimê e Lexa, pois a dívida do ex-casal não foi encerrada com a devolução da casa. Afinal de contas, além de não pagarem as parcelas devidas, eles deixaram a mansão em um estado trágico, e a dona do imóvel continua na justiça cobrando pelos danos causados. De acordo com a reportagem da colunista, a situação está tão séria que a justiça está pensando em bloquear a agenda de shows do ex-casal como um jeito de garantir que a dívida seja quitada. O Aqui Tem Notícia mostra mais uma vez que a vida dos artistas não é baseada apenas no glamour. Neste caso ainda deve-se destacar que o término dos músicos se deu de uma forma conturbada, mas agora eles precisarão deixar as diferenças de lado e resolverem esse problema juntos, para finalmente seguir suas vidas em paz. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.